Vai que puxame essas putas Putaria, recebo, adicore, exclusividade, é ele porra Por começo a buzeta hoje, muito longo de balacar Por começo a buzeta hoje, puta louca Puseta bate 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 no pofo a vontade Puseta bate 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 Vai que puxame essas putas Puseta bate 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 no pofo a vontade Vai que puxame essas putas Não complica, faz o fácil Que eu vou te tacar com a gente Vai que puxame essas putas Vai na pica, quero me amar E no embalo tem que sol Vai que puxame essas putas Que delícia, me diz assim palavras Enraça a boca, vê-lo pra ganhar Vai que puxame essas putas Caraca demais, tem pra voar Vai que puxame essas putas Se você não sou ninguém Já tem, tem, procura, não tem Não aceita, tu vai além Senta na pica, meu bem Se você não sou ninguém Já tem, tem, procura, não tem Não aceita, tu vai além Senta na pica, meu bem Pra fazer prazo toda vez Com machuca sem uma xereca Eu tava fudido, ia pegar prisão perpétua Eu tava fudido, ia pegar prisão perpétua Eu tava fudido, ia pegar Eu tava fudido, ia pegar prisão perpétua Eu tava fudido, ia pegar Eu tava fudido, ia pegar prisão perpétua Eu tava fudido, ia pegar Legenda Adriana Zanotto